Eu quero mostrar para vocês um aplicativo muito, mas muito interessante, que nós precisamos, todos nós músicos precisamos conhecer, possivelmente utilizar, porque ele realmente é uma mão na roda, eu vou logo apresentá-lo, ele se chama iReal, como iPhone, iReal, o iReal nasce como o player do Real Book, que é o songbook sagrado dos jazzistas, então iReal, escrito iReal, isso é muito, muito bom, é praticamente um player, um tocador, serve para todas as plataformas, serve para Android, iOS e também para os computadores das duas versões, Windows, PCI e Mac, o que ele nos permite fazer? Um montão de coisas, antes de mais nada temos do lado esquerdo, por exemplo, existe um fórum com milhares de músicas, que nós podemos baixar, e nós vemos uma biblioteca aqui do lado, eu tenho 1593, porque não coloco todas as músicas, última visualização, última importação, última edição, é por aí vai, por que edição? Porque é possível editar as músicas, e muito além de fazer apenas isso, olhem só, eu seleciono uma música, aqui tem a música, aqui do lado tem, a gente pode alterar velocidade, pode alterar tonalidade, pode dizer quantos coros a gente quer, por exemplo, vamos lá, olha que simpática, e posso tocar junto, aí eu vou dizer, olha, não quero ir nessa velocidade, eu quero em 140, e aí a gente muda de velocidade, olha, eu vou tocar em outro tom, é muito legal esse software, é um software realmente para nós músicos, além do que nós podemos mudar também, alguns ritmos diferentes, digamos que os DJI são melhores do que o latim, né, Brasil, bossa, acústica, é legal, a mão na roda, muito melhor do que o metrônomo, por exemplo, portanto, é muito, é de todo modo, é muito, muito válido, uma coisa que eu uso, por exemplo, com os meus alunos, e que nós todos podemos utilizar, são, por exemplo, os exercícios, 2, 5, 1, olha que legal, então a gente consegue, por exemplo, fazer, faz um 2, 5, 1, sei que vocês não estão vendo meu piano nesse momento, né, É muito, muito bom, é, inclusive porque nós podemos criar, eventualmente, uma música do zero, portanto, é, podemos criar o que nos interessar, é muito interessante também selecionar apenas 4 compassos, nesse caso, ele vai colocar em loop, ele vai colocar em loop, 4 compassos, sabe, faz esse loop, olha, vai repetir o fa, selecionei 4 compassos, ele volta, ó, a infinito, até eu pará-lo, então, assim, para estudar, realmente, ele é muito, muito bom, ele realmente é um, de grande ajuda, existe um fórum, porque, afinal, ele é um player, né, a qualidade dos sons, obviamente, não é a qualidade de um band in a box, ou de muitos outros softwares, porém, a versatilidade dele é muito grande, porque, justamente, a gente muda a velocidade, muda em 2 segundos, é, muda todas as variáveis possíveis, inclusive, dá pra tirar, tem um mixerzinho, olha, eu posso tirar o piano, deixar só baixo e bateria, por exemplo, então, isso pode ir, a gente vai fazer o piano, ah, ele mudou até de som, eu nem ouvi, haha, que tinha mudado de tonalidade, é, hum, o que que dá pra fazer, por exemplo, dá pra trocar o, o piano, por um, um, road, lá, pra gente não, é, pra não brigar, por exemplo, com o nosso piano, enfim, é super legal, esse organo, lá, anos 60, super legalzinho, né, então, é, realmente, muito, além de estudarmos com o metrônomo, ele, é, nos ajuda, e, muito, para a gente poder fazer nossos estudos, não, é, é um investimento que vale muito a pena, é, porque, realmente, a gente pode utilizá-lo, muito, muito, mais, assim, é uma grande, grande invenção, eu acho, existe pra iPad, hoje, todo músico que toca de gig, de la noite, etc, inclusive, eu uso isso, é, leva ele, por quê? Por quê? Porque, vem aqui, vem aqui, esse, ou aquele músico que propõe tocar uma música, e você, talvez, possa precisar dos acordes, etc, e você vai, em dois segundos abrir, você tem toda a estrutura, né, a estrutura que nós, é, podemos observar aqui, né, essa parte central, você vira o iPad, e aparece só ela, sabe, então, os músicos se divertem a tocar com isso, mas, vai que na gig, tem uma, um cantor, uma cantora, que diz assim, não, mas eu toco isso em mi bemol, em si bemol, ao invés de mi bemol, como está aqui, você vem pra, pra cá, ok, você está pronto pra tocar em si bemol, é, de modo que, a tua CPU não fique ocupada demais na transposição, ok, ou também, ou também, para evitar, é, correr o risco de, na hora, não, não acertar a transposição, é, claro, todo, todo, todo nós, é, de, deveríamos transportar tudo em real time, mas, numa noite de gig, não é fácil fazer isso, né, então, é, é, muito interessante, poder, ter acesso a esse tipo de, é, facilitação, além do que, existe a versão pra celular, ou seja, você está, por acaso, numa gig, já tá pronto, é, é, só puxar o celular, e mandar, mandar ver, é, claro, que, é, 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 precisa ter o banco de, de músicas, esse banco de músicas, ele é, é, gratuito, pelo fórum, tem, quase tudo, tem, inclusive, tem, muita música brasileira, Ivan Lins, e muitas outras coisas, o som, quando a gente fala em, em samba, etc., não é essa grande coisa, mas, a estrutura harmônica, nos serve, e, a possibilidade de a gente editar, é, se dá, porque, é muito bom também, por quê? Porque, existe cifra errada, às vezes, né, as contribuições, são voluntárias, coisas, portanto, pode haver, alguma cifra errada, ou, que você queira, fazer diferente, então, você vai editar, e, salvar a música, outra coisa que o programa faz, é, exportar, e, eu, quero compartilhar, com alguém, alguma partitura, que, eu, crio, ou, simplesmente, que, eu, corrijo, eu, faço isso, com os meus alunos, que tem o programa, eu, exporto, e, eles, podem, obviamente, usufruir, daquela partitura, mudando, andamento, mudando tudo, vocês, não vão ver, aqui, nesse cantinho, tem, exportar, partitura, e, compartilhar, ele, já, abre, no e-mail, e, manda, é, pode exportar, o áudio, pode fazer, um monte de coisas, é, super, super, válido, esse programa, se não me engano, deve custar, 90 e poucos reais, enfim, é, pelo que ele faz, vale muito a pena,